E aí povo que só come ovo, beleza, estamos de volta com as tartarugas ninja lendas, isso mesmo galera, esse jogo muito bom, muito bom, um dos mesmos criadores de jurassic world the game, galera vamos continuar a nossa missão, vamos aprimorar os nossos campeões, os nossos personagens, o elenco de tartarugas ninja. Então, no último vídeo nós não conseguimos matar o último chefão, e aqui apareceu algumas coisas novas, vamos aqui receber, abre o pacote de personagem, elenco, tem aqui o upgrades, vamos ver o que tem de habilidades, ah, eu posso aumentar a habilidade, beleza, beleza, vamos melhorar a habilidade dele aqui, opa, série 2, vai dar um ataque maior, de boa. E a galera me explicou, o que que serve esse negócio amarelo, é pra você poder pegar os itens automaticamente, não precisa batalhar tudo de novo, e é o que a gente vai fazer agora, eu vou tentar fazer isso, eu tenho que pegar essa rodinha aqui, termina em 6 dias, aqui ó, capítulo 1, ah, aí eu clico na rodinha, se liga? Me dá XP? Oh, nível 7, olha que maravilha, e aí será que eu ganho a roda? Não ganhei nada de roda. Ah, eu upei, opa, opa, Michelangelo, olha que bonito, mas aí a gente só pegou o DNA, que pena. Olha lá, peguei, peguei a rodinha, beleza, coletar, vamos lá no elenco de novo, olha, já dá pra upar ele, uou, ai, mas eu cliquei na habilidade errada, tá, vamos upar todos os nossos personagens antes disso? Opa, aqui, vamos, vamos, vamos upar os que a gente vai usar, aquele olhão lá a gente não vai upar não, beleza, já tá no máximo essa aqui, esse aqui também, aqui, ah, caralho, boa, boa, aqui ó, vou aumentar a habilidade dela, das cartas, eu clico aqui, capítulo, e aqui, nossa, no chefão, aí eu clico aqui, ó, ah, não pode, porque eu não terminei a fase, beleza, então a gente volta lá no, em algum personagem que dê, deixa eu ver, um que falte um, ah, e aqui vai demorar, a carta, eu preciso de carta aqui também, olha, dá pra melhorar isso aqui, uou, vamos pegar a carta aqui, agora, e, é, usar a paradinha, boa, vamos ver se a gente ganha um item, nossa, gostei demais disso, mas deve ser difícil coletar, né, beleza, ah, pegamos já a outra paradinha, a gente vai lá no elenco, cadê, quem que era, era o salamandrinho, eu não lembro quem que era, ah, aqui, verdade, e agora tem essa paradinha aqui também, agora, e o, é um crachá, boa, não, 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 é aqui no, no negocinho, beleza, pegamos mais um, boa, peguei o crachá, moleque, agora a gente vai no elenco, e a gente upa ele, cadê, 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 habilidade, melhorar, nossa, ó, 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 ah, não posso melhorar, não tô no nível certo, nossa, a gente pode upar esse maluco aqui, não, 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 pera, calma, calma, beleza, ah, é só pra subir de nível, de boa, sobe aí, vai, pronto, vamos lá agora pra batalha, missão, outra missão, peguei, vamos lá agora para batalha, do capítulo 2, e a última, que é o cenário 6, que eu não consegui terminar, vamos lá, batalhar, vamos que vamos, eu vou com esses personagens mesmo, e é nóis, galera, esse jogo é muito, muito bom, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês baixem também, um jogo muito divertido, muito bem feito, não tem nem um mês que tenha esse jogo, mais de 10 milhões de downloads, mesmo os criadores de Jurassic World The Game, e se você já assistiu o filme da Tartarugas Ninja, tem uma história seguindo a história da Tartarugas Ninja, não tudo, mas tem uma parte, beleza, vamos focar o do meio, que o vermelho é sempre mais forte, e aí a gente vai usar o nosso, eita, deixa eles terminarem de atacar aqui, a bomba, nossa, bomba de fedor, de boa, vai lá, vai lá, ah, deveria ter atacado ele com outro, porque ele tem um dos maiores ataques, ó o salamandrinho, vamos ver o ataque dele, nossa, que ele tá com esse bônus de menos dano, nossa, pode ser que eu perca, hein, galera, vamos lá, vamos lá, carai, ó, é o nome dela, viu, gente, não é palavrão isso não, é o nome dela, vai lá, Tartaruga, eu quero mais Tartarugas Ninja, nossa, a gente pegou a cartinha do Donatello, né, meu, muito lindo, muito engraçado também, beleza, vamos continuar aqui, mais androides, vamos, ixi, ele ainda tá com dano reduzido, filhos da mãe, beleza, agora é só dar um ataquezinho nele, não matou, cara, eles tão ficando fortes, ai, ai, meu coração, bomba, não, deixa a gente fraco, beleza, só matar, só matar, nossa, nossa, reduz o dano, que ódio disso, boa, nossa, 110, muito bom, ai, eu deveria ter usado o ataque de disco, de boa androides, esse será seu fim, parceiros, mais ataque, filhos da mãe, se curou, filho da mãe, nossa, toma 72 na cara, nossa, 110 do chute do Bruce Lee, caramba, parece o Bruce Lee, né, vai, salamandrinho, usa o ataque especial, credo, rapaz, é o Bruce Lee que vai matar, ô, cara, ele tá vendo o, lá em cima, as paradinhas, é, morreu, nossa, 146, caramba, hein, agora é o chefão, moleque, agora é o chefão, sai do lixo, xablau, vai explodir, olha o tamanho dele, é um alienígena, muito estranho, ele é bem feio, hein, beleza, toma, nossa, agora, agora eu vou ganhar, no último vídeo a gente não conseguiu ganhar, mas agora eu sinto que a gente vai ganhar, pena que a minha tartaruga é fraca, ah, é ataque de bomba, não, ataque de bomba, não, putz, ferrou, eu tenho que curar a galera, ele vai matar o salamandrinho, não, filho da mãe, filho da mãe, só falta eu perder de novo, aí eu vou ficar, aí, vou curar a galera agora, aí, se curei, hein, boa, não vai matar, ó, agora ele perde, vai, Bruce Lee, Olha só, matou, filho da mãe, aê, caramba, foi difícil, hein, olha a cara de alien, uhul, a musiquinha de rock, nossa, uma shuriken porque morreu dois, olha a missãozinha aí, não vou ler não, Beleza, resultado, ah, deu pouco XP, ou é uma péssima ideia, ficar colocando, aumentar o nível deles, né, modo difícil desbloqueado, e outro capítulo desbloqueado, capítulo 3, um pé em cada clã, depois tem um coração sombrio, família Krang, a dimensão, a dimensão X é sempre estranha, herói de meio casco, uou, uou, vamos lá então, entrar em um aqui só para finalizar, vou entrar nesse aqui, ah, beleza, vamos enfrentar esse malucão aqui, batalhar, partiu, ixi, a gente vai ganhar, é level 6, olha, o cara vestido de tartaruga, é tipo aquele maluco que queria ser eles, né, nossa, no esgoto, Bruce Lee, tartaruga, carai, salamandrinha, e o polvo Justin, nossa, olha o bichinho que a gente vai enfrentar, é tudo de esgoto, beleza, vou dar o ataque das shurikens, uou, boa, ataques que pegam em área é o melhor, vou focar esse aqui, boa, eu tenho que depois, galera, como eu estou, eu estou no segundo dia que eu estou jogando esse game, depois eu tenho que, ah, começar a estudar, a melhorar, minha tática de atacar, porque por exemplo, ali é vermelho e laranja, só que eu não sei a ordem ainda, eu não sei o que que mata a laranja, o que que mata o vermelho, beleza, onda 1 foi finalizada pelo menos, ah, são 3 ondas, então de boa, então é lá, Ratatouille, então eu acho que o vermelho ganha de laranja, hein, o azul mata vermelho, caramba, soltou um peido ali, matou todo mundo, acertou todo mundo, vamos meu filho, ah, eu acho que eu vou tacar, o roxo mata a laranja, eu estou achando, é, não sei, eu não sei a ordem ainda, beleza, matamos mais um, vai lá, Bruce Lee, Bruce Lee agora, vai lá, Bruce Lee, uou, toma esse dano aí, toma a paulada, beleza, vamos para a terceira onda, partiu, partiu, vai lá caralho, mata ele, boa, é agora, terceira onda, olha lá o carinha, o chefão, é um gordão, vestido de Daitaruga Ninja, ah, era para ter focado ele, toma, ataque, de shuriken, nossa, só 93, é bom sempre focar o primeiro, não é verdade, ah, eles curam, filhos da mãe, vou ter que focar ele, não, era para ter ido no primeiro, pode ser que eu perca, galera, vamos focar o segundo agora, nossa, ataque de peido, eita, que que é isso, provocou eu, nossa, fiquei bolado agora, hein, quando provoca, só pode atacar ele, eu acho, olha lá, não pode, está vendo, porque ele provocou, filho da mãe, aí, os ajudantes dele, vão lá e cura ele, quer ver, se não curar, eu matei, ah, filho da mãe, tá, então, vou, vou curar nós também, eu quero dar o ataque de shuriken, da carai, vai carai, eita, só eles atacam ou não, vai lá, ataca o shuriken, boa, tá, vamos focar os bostinhos, senão a gente não ganha, tem que focar os bostinhos, nossa, deu crítico, boa, agora é só matar, de boa, de boa, olha isso, nossa, vai ser easy, olha, dá um dano absurdo também, mas a gente é melhor, nós somos melhores, vai, quem vai matar ele, boa, salamandrinho, o louco, não morreu, nossa, toma 124 de dano, beleza, é nóis galera, finalizamos, três shurikens, tiri, resultado, hum, olha, já tá tudo no máximo, palitinhos, e é isso, olha só, o ninja, o Baxter Mosca, muito louco, né galera, esse jogo eu gosto demais, gostei dele, olha aqui o DNA, nossa, Michelangelo, 70 de DNA, para liberar ele, vai demorar para caramba, espero vocês no próximo episódio, as tartarugas ninja, lendas, lembrando que eu sou seu grande amigo, Piu, um like favorito, se inscreva no canal, para novos vídeos, bóus, 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 Obrigado.